E aí, Chico Aurel, vamos falar hoje aí sobre projeto importante, todo prédio tem que ter, não é isso? Aí você vai explicar se é prédio, casa e tal. Deus livre um incêndio, ninguém tá livre de um curto-circuito. E o pior que incêndio, no geral, você não, é difícil saber por onde começou, porque o próprio fogo destrói tudo. Não, bom dia, ouvinte. Bom dia. E eu ainda digo mais, Léo, eu ainda completo sua fala, depois até eu te devolvo a fala, mas assim, eu ainda completo porque assim, a importância do projeto é que, além, eu tô falando assim, a grosso modo, a primeira coisa que, como profissional, eu acho importante o projeto de prevenção em combate a incêndio, é porque na hora de um fogo, né, na hora que uma edificação tá lá incendiando, as pessoas não têm cor, não têm religião, entendeu? Não tem aquela diferença, ah, eu sou uma religião, você é outra, ah, eu sou abóbora, você é amarelo, ah, eu sou louro, você tem cabelo... Não, o fogo come todo mundo, então assim, acaba com tudo e temos que ser humanos nessa hora, certo? Porque assim, não é porque um é católico, o outro é outra coisa, o outro que Deus vai só olhar por um, não, na hora do fogo pega todo mundo. Ele não pergunta, o fogo não pergunta, você quer morrer agora, você quer morrer daqui a... não. Então assim, gente, vamos ver a seriedade, entendeu, que é um incêndio. Então, eu já falei aqui de vários projetos, projeto de hidráulico, de esgoto, o estrutural, que eu até fiz uma brincadeira comparando com o pé, e eu tava deixando esse pra o último, pra vocês verem o quanto é importante. E o projeto de prevenção em combate a incêndio, ele nasce junto com o arquitetônico, junto com todos os outros. Por quê? Porque na realidade, quando você faz o projeto arquitetônico, você já tem que fazer a previsão da quantidade de pessoas que vão sair pelos corredores se aquela edificação pegar fogo. Então isso é projeto de arquitetura. Você tem que prever a largura, conforme norma e conforme instrução técnica, a largura das escadas, pra que as pessoas corram livremente numa hora de um incêndio, que não tenha obstáculos. Então as pessoas têm que ter também, na hora de projetar, o conhecimento das aberturas das saídas de emergência, das alturas do corrimão da escada. Então são vários elementos que a gente tem que ficar atento. Outro elemento primordial é na escolha do acabamento. Por quê? Porque os acabamentos, revestimento, piso, esse sonex, forro, todos esses elementos que a gente utiliza como acabamento, Léo, eles têm que ser anti-chamas ou que não propaguem o fogo. Então assim, tem que ter muito cuidado. E principalmente um exemplo, rapidinho, um exemplo aqui de Santo Antônio, por ser uma cidade do comércio, as pessoas têm que ter donos de comércio, lojas, shoppings e etc. Tem que ter esse conhecimento da importância, porque numa hora que pega fogo, o fogo se alastra. E é como eu disse, morre todo mundo. Agora nós tivemos um exemplo, esses assuntos em muita tona, quando tem uma tragédia. O caso da boate quis mesmo. Não, ele só aparece depois que acontece alguma tragédia. Todo mundo questionou a responsabilidade, quem foi que liberou o espaço fechado daquele e tal. E até, em se tratando de casa de shows e algumas áreas, você tem que imaginar a rota de fuga. Isso faz parte do projeto também? Faz. A rota de fuga, as saídas de emergência. As saídas de emergência. Porque a quantidade de saída de emergência é mediante a quantidade de pessoas que vai utilizar aquele espaço. Porque, assim, vamos no início. Para você fazer um projeto de prevenção, a primeira coisa que você tem que classificar é a sua edificação quanto à ocupação. Então, aquela edificação vai servir para quê? Vai ser um hotel? Vai ser uma boate? Vai ser um restaurante? Vai ser um escritório de administração? Vai ser qualquer outro tipo de depósito? Então, assim, todas essas categorias se encontram lá nas normas, entendeu? Onde ela vai lhe dar a carga de incêndio, vai lhe dar o número de pessoas possivelmente ocupantes. E você vai poder criar, determinar os sistemas e equipamentos a serem executados. Conforme, principalmente, as ITs, que são as instruções técnicas do corpo dos bombeiros, que agora é militar. Não é apenas corpo de bombeiro. Ela também é um sistema militar. Então, assim, você tem que pesquisar essas ITs. E o que não tiver nas ITs, nas instruções técnicas, aí sim você vai para as NBRs. Agora, tem que ter em mente que fazer o projeto de combate a incêndio, prevenção e combate a incêndio, o famoso PPCI, você tem que ter esse conhecimento técnico e buscar prevenir a propagação do fogo para salvar vidas. Agora, só para desmistificar isso também, nessa questão do... Isso não se aplica só à casa de shows, a comércio, residência também tem? Sim. Tem que ter um projeto desse? Sim, sim. A residência, a residência propriamente, a residência térrea, ela já é já feita de acordo com as normas de arquitetura. Então, assim, você não vai fazer uma casa apertada, você vai ter que fazer uma casa ampla. Por isso que a gente tem a utilização dos recuos laterais. Por quê? Porque se uma casa estiver pegando fogo, as do lado podem não vir a correr devido ao recuo lateral. Então, você tem todos esses cuidados, que é importante. Um parceiro meu mesmo ficou me perguntando, ah, Thaís, quanto é de recuo? Tem que ter o recuo? Tem sim. Porque o recuo lateral, ele proporciona a ventilação da residência, a entrada de sol e, principalmente, uma hora que aquela edificação, Deus o Livre, pega fogo, ela, esse recuo protege as casas laterais. Então, assim, tem que ter esse cuidado em todos os segmentos, porque uma casa residencial ou uma boate ou um hotel pega fogo de qualquer jeito. Então, assim, a edificação residencial, ela já é feita no projeto arquitetônico, levando em consideração essas questões. Por isso que eu bato sempre dizendo que projetos têm que ser feitos por técnicos, porque eles têm esse conhecimento. Um projeto arquitetônico não é só fazer uma casa, não é só isso. Você, primeiro, está realizando a vontade de um cliente, você tem que usar o conhecimento técnico e, também, você já tem que fazer a previsão dessas questões de projeto de combate ao incêndio. E, respondendo, complementando a sua pergunta, sim, tem os outros tipos de ocupações, que é hotel, boate, restaurante, pousadas, depósito. Até para depósito, você tem, Léo, condicionantes, você tem algumas exigências para que aquele depósito venha a pegar fogo. Até para estacionamento, até para estacionamento, você tem considerações nas normas, nas ITs, para prevenção. Porque se um carro que está ali estacionado pega fogo, então, assim, tudo, gente, todos os projetos têm soluções. Então, tem um cuidado maior que o projeto dele, tem que ser mais rigoroso do que o outro. Sim, quando você está cuidando de produtos infláveis. Infláveis. Então, assim, quando você tem a incidência desses produtos, quando você tem, como é que eu posso dizer, assim, uma aglomeração de algo que você sabe que, a qualquer momento, pode pegar fogo, aí, sim, esses projetos, eles são, impreterivelmente, tem que ter o projeto de combate ao incêndio. Agora, para a gente fechar aqui, no caso de quem fez o projeto, de quem já tem a sua casa, já tem o seu estabelecimento comercial, e aí, ele está ouvindo a entrevista agora, mas não tem um projeto, ele não sabe se tem, pode ser feito depois? Pode sim. Pode ter alterações que garantam uma prevenção? Pode sim, porque, assim, a porta para uma saída de emergência, ela tem uma medida padrão, conforme a instrução técnica de saída de emergência. Então, assim, a porta você pode vir a quebrar, caso seja necessário. O único problema que eu vejo é se esse tipo de estabelecimento fictício, como você está levando aqui em consideração um exemplo, vier a necessitar de hidrantes, aí é que é um pouco mais, ou de chuveiros automáticos. Aí é que eu vejo um pouco a dificuldade, porque você tem que passar a tubulação e quebrar tudo. Isso tinha que ser feito antes. Então, assim, eu peço, gente, que vocês tenham esse conhecimento, porque na hora de um fogo, não tem cor, não tem raça, não tem religião. Na hora que pega fogo, todo mundo morre. Então, assim, fazer o projeto de prevenção e combate a incêndio é salvar vidas. Então, e tem várias soluções. As ITs, elas nos trazem várias soluções para cada tipo. Você tem um ou duas, ou você tem todas as cinco, a depender da edificação, que são saída de emergência, sistema de detecção de alarme, inclusive, inclusive, já sei o seu um rum, inclusive, banheiro para deficiente físico. Tem que ter alarme. Então, assim, as pessoas não levam isso a sério, porque, assim, se uma pessoa escorregar, cair no chão, ela vai ficar ali até uma outra vir. Então, assim, tem que ter alarme, gente, em banheiro de deficiente físico. Então, vocês têm essa questão do sistema de hidrante e mangotinhos, sinalização de emergência, para indicar, porque também não adianta, Léo, fazer um projeto perfeito com corredores largos, a saída de emergência, como manda as normas e as ITs, e você não indica. Não mostra para a pessoa, olha, a saída é para a esquerda, depois você desce. Então, assim, tem que ter essa sinalização de emergência, porque na hora de um fogo, a pessoa fica em pânico. Quando a pessoa entra no estado de pânico, se ela não tiver a indicação, a iluminação de emergência, então imagine você no canto lá de uma sala, lá no segundo andar, o prédio pegando fogo, você não vai saber o que fazer. Se você não tiver a iluminação de emergência que te mostra, calma, Léo, o caminho é por aqui, e você vai saindo de acordo com a iluminação de emergência, e está sendo guiado através das sinalizações, das placas de sinalização, até você chegar na saída de emergência, que também tem que ser indicada. Então, assim, eu trago essa pauta para vocês terem a importância, ou saberem a importância do projeto de prevenção em combate ao incêndio. Que assim, ah, minha casa precisa, precisa, já faça com portas largas, vendo essas soluções, e principalmente se você tiver uma edificação que vier a ter muitas pessoas, gente, tenha um pouco de consciência e vamos fazer o projeto de prevenção em combate ao incêndio. O corpo de bombeiros e as vidas das pessoas agradecem. Muito obrigado, Thaís Chicoréu, dicas importantíssimas, e que ninguém venha saber, conhecer a importância de um projeto desse na hora da precisão. Isso. Infelizmente as pessoas só dão valor na hora que acontece uma tragédia. Depois, como você mesmo disse, a boate pegou fogo, um mês, dois meses, quatro meses, todo mundo, ai, como é que faz, como é que faz esse tipo de projeto, olha como é importante, hoje você não ouve mais falar nada. Até o próximo incêndio, né, Deus o livre. Então, vamos evitar, vamos fazer os projetos para evitar qualquer transtorno nesse sentido.